Fala galera, beleza? Então, é isso aí mesmo que tá na thumb, tá no tiro A era Brackman nos Estados Unidos acabou E por que eu tô trazendo esse vídeo aqui pra vocês? Não sei Porque, pra mim, eu sempre quis falar alguma coisa sobre a Brackman É um canal que depois que eles mudaram pros Estados Unidos Eu comecei a acompanhar muito E acho muito legal o conteúdo que o Edu Koff e a galera dele ali Traz, é, mostrando os Estados Unidos, os passeios que eles fazem Então, eu sou um cara que acompanha muito o canal Amênic E pra quem acompanha o canal deles, o que tá acontecendo ali na casa É algo bem atípico, né? Vai ter mudanças, vai mudar muita coisa Porque sim, depois de dois anos, mais de dois anos que eles estão nos Estados Unidos Eles chegaram a uma conclusão de que chegou a hora de voltar pro Brasil E isso aí já tá acontecendo Não é nenhuma surpresa, não é nenhum baque Porque, acredito que há mais ou menos um ano o Edu Koff já vinha falando Que ele realmente mudaria de cidade, né? Que ele sairia dos Estados Unidos, não de cidade, né? Ele mudaria de país Que ele voltaria pro Brasil Que a ideia dele era ficar só um ano nos Estados Unidos Pra aprender a falar o inglês fluente E que acabou até passando, né? Porque ele já tá há mais de dois anos lá E a questão é que, ao longo desses dois anos que ele tá lá Entrou muita gente e saiu muita gente E foi, ali foi, é, mudando os integrantes da casa E geralmente tava sempre um pessoal legal Rolou momentos legais Também rolou treta, que foi aquela treta ridícula do Rabi Koff Na minha opinião, eu nunca acreditei nele Pra mim, ele inventou toda aquela história Só pra poder crescer em cima daquilo E isso aconteceu Porque o canal dele cresceu muito depois daquela treta Mas a questão é que eu fico meio apreensivo Como que o Edu Koff vai lidar com tudo isso? Se ele vai conseguir trazer o mesmo engajamento, né? O mesmo conteúdo vivendo aqui no Brasil Eu imagino que pra ele está sendo bem triste, né? Porque, pense, você morar com uma galera aí Mais de dois anos e de repente você tá tendo que se separar Tanto é que o Tiff, um dos integrantes da casa Que já foi embora Ele veio antes pro Brasil E foi até triste de se ver Porque o Paulinho foi levar ele até o aeroporto O Paulinho confessou que chorou Hora de dar tchau Tamo junto Se eu não for no Brasil, eu ia te cuidar Deu vida Eu vi que tava quase chorando quando tu foi levar o Tiff, hein? Eu quase chorei mesmo Eu vi Fogou um pouco Mas eu chorei depois, confesso Dá pra ver que a galera ali se gosta muito na Breakman Mas se você conhece o canal Você deve estar se perguntando, né? O porquê que o Edu Koff e a galera Tá indo tudo embora Tudo voltando pro Brasil Porque assim, galera Nos Estados Unidos não é simplesmente você Comprar as passagens, alugar uma casa E ficar vivendo lá Não, você não pode Lá você tem que trazer algum benefício Você precisa de um visto, né? Você precisa estar ali fazendo alguma coisa E o visto deles era... Era um visto de estudante Ou seja, todos eles estudam numa escola de inglês lá Pra aprender a falar inglês fluente E com isso eles sempre vão renovando o visto Se eu não me engano é de seis em seis meses Só que a galera lá já tá meio que de saco cheio E tá sempre estudando, eu acredito, que é a mesma coisa, né? Eles tão ali sempre estudando a mesma língua Estudando, estudando E pensa, se você ficar durante dois anos aí estudando a mesma coisa Aquilo vai... vai te saturando E a galera já não quer mais isso Só que essa é a única forma de permanecer nos Estados Unidos Porque se vencer o visto deles de estudante E eles não estudarem mais Eles vão ser considerados pessoas ilegais E ficar ilegal lá nos Estados Unidos E você tá tão ligado como é que é, né? O Trump vai lá e... Mata! Por que você tá indo embora, Educoff? Bom, por vários motivos Por várias razões, sabe? Uma delas é que eu não sou americano Então eu tô aqui como estudante Eu tenho que estudar E é uma obrigação isso Então se eu falto Se dá algum probleminha Simplesmente eu tenho risco de ser cancelado E tenho risco de ser mandado embora pra minha casa E aí vocês devem estar se perguntando A Brackman vai acabar? Não sei! Por exemplo, vai ter uma mansão no Brasil Onde que vai ter os mesmos integrantes? E a resposta é... Não sei! Não sabemos Porque o próprio Educoff falou ali no canal Que ele não sabe Ele não sabe o que vai rolar A única certeza que ele tem ali É que todo mundo vai voltar pro Brasil Todo mundo não Porque alguns integrantes Têm uma vida lá nos Estados Unidos Têm a família nos Estados Unidos Que é o caso do Chris Brown E o caso do Paulinho Ou seja, esses dois integrantes Já não vão mais fazer parte da Brackman Porque o Amannick e o Educoff Vão vir pro Brasil E eles vão ter que ficar Então se separar pra analisar Da Brackman vai sobrar só o Educoff E o Portuga Portuga é outro também Que tá muito triste De ter que voltar pro Brasil Porque ele tinha montado Uma Nissan 350Z de Drift ali Ele tava bem feliz com isso E ele teve que se desfazer, né? Não dá pra trazer as coisas pro Brasil Já era um imposto muito grande É uma burocracia muito grande E ele acabou resolvendo vender E tentando iniciar um outro projeto Talvez aqui no Brasil Mas a questão é Como que vai ter a Brackman Se sobraram só dois integrantes? Então por isso que eu acho Que tá toda essa indecisão, né? O Educoff vai ter que recrutar mais gente Pra morar com eles de novo Pra eles dividir as contas da casa, né? Porque não é nada barato Você viver numa mansão Numa galera Questão de energia Aluguel e tudo mais Então galera A princípio A Brackman acabou Mas eu ainda acredito Que o Educoff vai mudar tudo isso daí Ele vai dar um jeito De convidar uma galera legal, né? Que se adapta a uma casa aqui no Brasil E que continue trazendo esses vídeos legais Ele ainda não sabe Em qual cidade vai morar aqui no Brasil Ele ainda não tem certeza De qual cidade vai morar aqui no Brasil Tem uma cidade aí Que eu vou falar pra vocês Num próximo vídeo E que se tudo der certo Na minha opinião Vai ser muito legal Então é isso galera Eu queria trazer Pra falar um pouquinho da Brackman Porque é um canal que eu acompanho bastante Eu acho bem legal E é só isso Pra noticiar pra vocês Esse fim temporário aí da Brackman Beleza? Valeu, falou Tchau 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 Tchau